Vamos nessa, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Radar desta segunda-feira, dia 27 de outubro. Eu sou o Piá e fico com vocês até às 7 horas da noite, ao vivo, aqui dos estúdios da TV, a gente está diariamente, aí de segunda a sexta-feira, às 6h30 da tarde, mostrando a produção cultural local e transmitindo no canal aberto 7.1 da tua televisão. O Radar de hoje recebe a banda Recuperação Terapêutica, também conversamos ao vivo com a Liv e com a Priscila sobre a programação do Dia Internacional da Animação e mais as dicas do Enem e os toques culturais do Radar para começar bem essa semana. Vamos de música, ouviu? Para começar o Radar desta segunda-feira, o som da banda Recuperação Terapêutica, lá no palco. O que eu vim fazer nesse mundo eu não sei Faço horas pensando e sei que vou chorar Mais uma noite que passa, mais uma noite sem graça E as lágrimas de sonhos que não sonhei Procuro enxergar o que não dá pra ver Tento buscar alguém que não consegue entender Não atento mais pensar Acho que vou morrer Viva a vida que passo na solidão Ficou durado no quarto longe da multidão Ficou aqui sem saber o porquê Do que permaneço tão só Como sou engraçado de mim ninguém tem mais dó Procuro enxergar o que não dá pra ver Tento buscar alguém que não consegue entender Não atento mais pensar Acho que vou morrer O que eu vim fazer nesse mundo eu não sei Faço horas pensando e sei que vou chorar Mais uma noite que passa, mais uma noite sem graça E as lágrimas de sonhos que não sonhei Procuro enxergar o que não dá pra ver Tento buscar alguém que não consegue entender Não atento mais pensar Acho que vou morrer Viva a vida que passo na solidão Ficou durado no quarto longe da multidão Ficou aqui sem saber o porquê Do que permaneço tão só Como sou engraçado de mim ninguém tem mais dó Quero muito enxergar o que não dá pra ver Tento buscar alguém que não consegue entender Não aguento mais pensar Acho que vou morrer O que eu penso nesse mundo não importa Quem sabe um dia eu ainda acabe bem Sem mágoa Sem mágoas de ninguém Sem outras noites mortas A vida segue no louco, vai e vem Quero muito enxergar o que não dá pra ver E sigo a procurar Quem possa me entender Procuro não pensar Não quero mais morrer Não quero mais morrer Esse é o som da banda Recuperação Terapêutica Daqui a pouquinho eles voltam pra fazer mais um som E bater um papo com a gente no radar Dessa segunda-feira Eu converso agora com a Lívia Bia Zotto E também a Priscila Severo Sobre a décima primeira edição Aí do Dia Internacional da Animação Que acontece aí amanhã aqui em Porto Alegre Tudo bem, meninas? Oi, tudo bem? Esse festival vai acontecer em várias cidades Pelo Brasil e pelo mundo Quantas cidades já aqui do Brasil? Isso, aqui no Brasil a gente tem mais de 240 cidades inscritas Pra exibir amanhã as mostras do Dia Internacional da Animação E em cada cidade a programação é a mesma Tipo assim, Porto Alegre tá tendo uma produção grande, né? De animação Vocês acabam valorizando a produção local também? Sim, em Porto Alegre a gente tá na décima edição E há três anos a gente tem uma super parceria Com a Sala Redenção, que é o cinema da URGS E a gente agregou várias atividades Não só pra exibição das mostras do Dia Internacional da Animação Como atividades paralelas E também enfatizando a produção local Anualmente a gente tem alguma Algum curta de algum estúdio gaúcho Participando da mostra nacional E esse ano a gente tem o pessoal da Oto Desenhos animados com o Curta Pequena Vendedora de Fósforos E eles vão estar com a gente lá no dia Debatendo pós a última sessão, o filme deles Essa é a única sessão comentada? Outras sessões comentadas também? Não, às 16 horas a gente vai ter uma sessão específica Para público infantil E às 18h30 a gente inicia com a mostra internacional Para às 19h30 ter a mostra dos curtas nacionais E esse vai ser o único debate da noite Mas teremos outras atividades durante a tarde Que daí são oficinas Legal E Priscila, nessas cidades do interior Vão acontecer o festival também Cidades pequenas, né? Cidades que tem aí 3 mil habitantes Isso, no Brasil inteiro Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem várias cidades Tem Bagé, Pinheiro Machado Santana do Livramento, que é legal Porque daí o pessoal da fronteira também assiste Então tem pessoas do Uruguai e do Brasil Que assistem os mesmos filmes Então assim Tu tinha comentado antes da programação O Brasil inteiro, inclusive aqui no Rio Grande do Sul Assiste as mostras Que é uma hora de filmes nacionais De curtas metragens de animação de diretores nacionais E uma hora de filmes estrangeiros Então o Brasil inteiro Incluindo todas as cidades super pequenas e capitais Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e tal Assistem os mesmos filmes De diferentes técnicas e tudo mais Legal, e essas técnicas? A gente está vendo algumas imagens Começou com uma imagem que eu não sei Filme, enfim, fotografia Mas tem massinha de modelar também Tem desenhos, né? Quais são as principais técnicas? As técnicas mais utilizadas nos cursos de animação É a animação em 2D As técnicas de pixelation E também de stop motion com massinha de modelar Acho que são as três que mais se utilizam E esse é o maior festival simultâneo do mundo, né? Como é que surgiu esse festival? É, a maior exibição simultânea do mundo O que acontece? No dia 28 de outubro de 1892 Aconteceu em Paris a primeira exibição pública De imagens animadas no mundo Então, a partir do ano de 2002 A ASIFA, que é a Associação Internacional Do Filme de Animação Propôs essa comemoração anual No Brasil, é realizado pela ABCA Desde 2004 Essa mostra, né? Então, a ABCA, que é a Associação Brasileira De Cinema de Animação Faz uma seleção de filmes Abra inscrições O pessoal escreve as curtas Que foram feitas naquele ano E daí se escolhe Então, uma hora de filmes Para ser passada em todas as cidades participantes E como é que está o nível do Brasil, né? O Brasil como é que está sendo representado Em outras cidades aí do mundo? O Brasil está cada vez mais crescendo, né? A Lívia falou da Pequena Vendedora de Fósforos Que é um curta da Autodesenhos A gente vai ter também Antes da exibição dos filmes Tem um trailer Até que a Sborne nos separe Que também é um filme da Autodesenhos Que é um longa Está estreando agora dia 30, né? Isso Enfim, daí é um longa de animação gaúcho Que também demorou anos para ser feito Mas vai estrear no Brasil inteiro Primeiro aqui no Rio Grande do Sul A gente teve, no ano passado O Menino e o Mundo Que é um longa-metragem do Alê Abreu Que ganhou o Festival de Anissi Que é o maior festival do mundo, né? Então, assim, cada ano A animação brasileira tem lançado filmes De muita importância, assim Com bastante projeção, né? Legal E a diferença, assim, de... Desculpe, das edições anteriores Para essa edição vocês sentem, assim, Mais produção O público está participando mais Porque é com entrada franca, né? Então não limita, né? As pessoas, assim, de repente Ah, não tem grana para ir Não tem essa limitação, né? Como é que vocês estão vendo De público e produção? Ah, eu acho que a média Geralmente se mantém, né? 240 cidades em todo o Brasil É bastante representativo E público, sim A gente tem um retorno Tanto da universidade Onde tem os habituês Da sala de cinema Como público externo Até porque o Dia Internacional da Animação É um dos poucos dias na cidade Que tem que a visibilidade da animação É o que está acontecendo, né? Então, o retorno é bem positivo Para todas as atividades A programação que acontece Durante a tarde e a noite Sempre está lotada Legal, vocês podem conferir aí Está na tela de vocês aí O site, a programação vasta E completa Quero agradecer a Lívia e a Priscila Por ter vindo no programa E bom festival amanhã para vocês aí Obrigada A gente segue de som Aqui no Radar Dessa segunda-feira Aí com a banda Recuperação Terapêutica Vamos de som, pessoal Sinto saudade de mim mesmo De meu corpo disperso Horizonte imerso Em puro púrpura e azul Quadros parados na parede A luz cinza que do pão Da janela descia Luz de algebreira Fim do dia Encostava no chão Da sala fluida Meus olhos abertos Aos pequenos gritos Meu pai a saudar o verão Fortências em flor O pormão da escada Minha mãe a sorrir pela estação Se doces foram os tempos em que fui Se fui sem saber ter sido Hoje sou quem fui E um pouco menos Meus olhos abertos Aos pequenos gritos Meu pai a saudar o verão Fortências em flor No corrimão da escada Minha mãe a sorrir pela estação Minha mãe a sorrir 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 Meus olhos abertos aos pequenos ritos Meu pai a saudar o verão Ordem que a gente louca no corrimão da escada Se minha mãe a sorrir pela estação Esse é o som da banda Recuperação Terapêutica Daqui a pouquinho eles voltam para fazer mais um som e bater um papo No radar da segunda-feira a gente faz um pequeno intervalo E no segundo bloco também tem dicas para as provas do Enem Com os professores do Meta Vestibular, Toques Culturais e Videoclipe Não sai daí! Já estamos de volta com o programa Radar dessa segunda-feira Falta aí agora 14 minutos para as 7 horas da noite Estamos ao vivo aqui dos estúdios da TVE E tu confere agora as dicas para quem vai realizar as provas do Enem Que acontece no final de semana dos dias 7 e 8 de novembro Quem fala um pouco sobre a prova de matemática é o professor Samuel lá do Meta Vestibular E aí gurizada, tudo bem? Eu sou o professor Samuel de matemática do Meta Prevestibular Hoje eu estou aqui para dar umas dicas para vocês sobre a prova do Enem E eu gostaria de falar sobre a questão de funções Funções, na verdade, vão aparecer provavelmente todos os tipos de funções para vocês Questão de funções do primeiro grau, funções do segundo grau Funções exponenciais e funções logarítmicas Eu queria lembrar com vocês a questão de funções do primeiro grau Uma função do primeiro grau, a gente pode lembrar que a gente pode representar ela de uma forma genérica Dizendo que ela é uma f de x igual a ax mais b Onde esse a nós chamamos de coeficiente angular E o b nós chamamos de coeficiente linear O que eles representam para a gente na verdade? A gente tem que sempre olhar a questão do gráfico dessas funções Certo? Nós temos um gráfico aqui, num plano cartesiano Onde nós temos o eixo x e o eixo y E uma função linear, ela é sempre uma reta Certo? O coeficiente angular, que é o nosso a Ele diz qual que é o tipo de inclinação dessa reta que a gente tem Ou seja, se ela vai ser uma reta crescente ou decrescente Certo? Aqui, nesse caso, nós teríamos um a maior do que zero E essa reta é uma reta crescente E o b nos diz exatamente o ponto onde essa reta vai cruzar o nosso eixo y Caso o nosso a fosse uma reta decrescente Nós teríamos o seguinte Nós teríamos aqui um eixo x, o nosso eixo y A nossa reta iria descer, certo? E o nosso a seria menor do que zero Certo? Cuidem essa questão de funções lineares É uma questão que normalmente é bem fácil pra gente E a gente não pode errar Ok? Boa prova pra todo mundo Legal, essas são as dicas aí pras provas do Enem com os professores do MetaVestibular E só uma correção As provas acontecem nos dias 8 e 9 de novembro Agora a gente continua com as dicas aqui com a banda feita por professores Aqui, brincadeira Mas a banda de vocês é basicamente feita por professores, né? Formada aí, né? Sim, sim Nós formamos a banda já faz muitos anos Foi em 2003 Começou comigo e com o Beto Eu sou professor de história O Beto é professor de biologia Depois entrou a Patrícia Que é baterista Professor de português e redação E o Rodrigo, guitarrista Que foi nosso aluno E que mais tarde entrou na banda pra participar também Isso em 2003, né? Pra participar num festival Vocês acabaram montando a banda de brincadeira Assim, como é que foi? Isso, a gente participou no festival que tinha no Colégio Americano Que a gente trabalhava todos Montamos a banda, tudo de brincadeira Mas com o tempo a gente começou a levar mais a sério E estamos hoje tentando profissionalizar Inclusive já tem um EP gravado, né? Que vocês vão lançar sexta-feira Isso, sexta-feira agora lá na Livraria Cultura No Shopping Bourbon, lá da O Country, né? Nós vamos lançar um nosso EP Com oito músicas gravadas Todas as composições nossas Todos nós somos compositores na banda, né? Então são músicas nossas que vão estar nesse EP Mas quando começou a banda, tinha uns covers também, provavelmente Como é que começou o repertório, cara? Sim, sem dúvida Começou com uma banda de cover pop rock A gente tocava Raul Seixas Paralôminas do Sucesso Legião Urbana, né? Pra participar do festival Iniciando o festival Terminando, encerrando Primeiro com a ideia de covers Depois a gente começou a cada um A apresentar pro pessoal Tá, mas eu fiz uma música uma vez Começamos a fazer parcerias entre nós Alguém traz uma letra Alguém coloca a música E assim Mas as letras, então, não tem erro, né? Porque tem a professora de português Tem a professora de história Pra trazer aí E tem o conhecimento científico Também tudo envolvido aí E isso reflete nas letras de vocês? Sim, as nossas letras Tem uma característica, digamos assim Mais de existencial Podemos dizer assim, né? A gente tenta colocar uma profundidade Nas letras sobre as coisas do cotidiano Misturando tudo o que a gente vive Como professores Como seres humanos De uma maneira geral E tu, particularmente Quero também depois saber De todos os professores Tu usa a música na sala de aula também, né? Pra fazer parte aí dos conteúdos, né, cara? Como é que funciona isso? Sim Em história é fundamental usar a música Principalmente a música popular Pra fazer a representação De vários períodos históricos, né? E eu uso isso na minha sala de aula Já com músicas feitas De outros compositores Que representam uma época E quando não tem essa música Eu mesmo faço Compõe uma música com aquele conteúdo Compõe uma música Música e letra com aquele conteúdo Pra ficar, digamos assim Mais fácil Uma maneira talvez um pouco mais didática Pra compreender aquela matéria E acaba ajudando também Na memorização, acredito, né? Isso Porque a música não é o conteúdo em si, né? Claro, né? Porque ele tem que ser muito mais aprofundado E reflexivo Mas ele ajuda nessa parte da Digamos, da memorização Pra depois ser trabalhado Pelo aluno De uma maneira mais profunda Legal Então o lançamento acontece Nessa sexta-feira Pra quem quiser curtir E conhecer mais o trabalho Eles estão ao vivo aqui Pra você ver ao vivo Mais o resto do repertório O EP se chama On the Road Com oito faixas, né? Então esse repertório Vai ser apresentado Às oito horas da noite Na livraria Cultura Lá no Shopping Bourbon Country Quero agradecer a presença de vocês Aqui no programa de hoje Vamos curtir mais um som Pra finalizar Essa participação de hoje Falou? Boa sorte aí no lançamento Essa música então se chama On the Road Que é o nome também Do nosso EP Somos on the road Na estrada Eu, meus amigos E mais nada Somos on the road Madrugada Yeah, 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 yeah Meus amigos E mais nada Essa noite sozinho Só restaram os vinhos Que nos deram motivos Pra seguir o caminho Nesses tempos de fuga Do real pro irreal Nós damos a volta ao mundo E paramos na capital Tudo que foi cantado Hoje já não faz sentido Porque na busca do nada Nós acabamos perdidos Nós somos todos bandidos Nós somos presos na imensidão Na louca estrada da vida Eu, meus amigos e mais nada Eu, meus amigos e mais nada Eu, meus amigos e mais nada Música Nós somos todos Todos bandidos presos na imensidão Na louca estrada da vida Com busca na contrapão Somos on the road Na estrada Eu, meus amigos e mais nada Somos on the road Abrogada Yeah, 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 yeah Meus amigos e mais nada E agora vai mais um toque para as bandas autorais do Rio Grande do Sul A 360 produtora lançou a segunda edição do concurso Do Yourself O projeto busca fomentar o cenário da música autoral Valorizando o artista com exposição na mídia e registro em áudio e vídeo de sua música As inscrições devem ser feitas na MusicLess Que fica na rua Independência 357 em Porto Alegre Maiores informações no site da 360 que está aí na tua tela Confere aí Era isso, então o programa de hoje vai ficando por aqui Para encerrar, tu confere o clipe da banda Renascentes Eles fazem show daqui a pouquinho lá no núcleo da canção Às 7 horas da noite na reitoria da URGS Quem faz um som amanhã no radar é a banda Bélica E tu confere também um bate-papo aí com Alexandre Moica Da banda Acústicos e Valvulados Era isso, então O programa de hoje vai ficando por aqui A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 da tarde Para curtir mais um Radar ao vivo Valeu e até mais A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 da tarde Vai passando devagar Se deu sem mim Deixa eu te lugar Se deu sem mim Vai deixando o teu caminho Sem eu, sem mim Deixa eu te mar Vai pisando o meu capim Sem céu, sem fim Deixa eu te voar Sem céu, sem fim Apressando o caminhar Sem eu, sem mim Deixa eu te ar Não, não, não vá Não, não, não vá Pra lá de mim Pra lá de mim Não, não, sem mim Sem mim, sem mim Não vá, não vá Não, não, não vá Não, não, não vá Pra lá de mim Pra lá de mim Não, não, sem mim Não, não, sem mim Não vá, não vá Anoitece bem sentindo Sem dar por mim Vem pra me sonhar Sem dar por mim Apurando o passo e o passo Assim, assim Deixa eu te lar Separando o mal do fim Saber de mim E um par e um par Saber de mim Vai chegando devagar E um par e um par Não, não, não vá Não, não, não vá Pra lá de mim Pra lá de mim Não, não, sem mim Sem mim, sem mim Não vá, não vá Não, não, não vá Não, não, não vá Pra lá de mim Pra lá de mim Não, não, sem mim Não, não, sem mim Não vá, não vá